Oi gente, eu tô fazendo aqui uma ceia de Natal. Vou iniciar pelo arroz à grega e aqui como vocês podem ver eu coloquei a passas para hidratar porque ela tava seca. E aí é só colocar na água. Olha, já tá ficando bem molinha. E para ela hidratar. Enquanto o arroz cozinha, né, vai dar tempo suficiente para ela ficar bem hidratada. E depois também com o arroz quente, quando colocar ela vai ficar também mais molinha, tá? Então por isso que ela tá na água. Eu vou usar duas xícaras e meia de arroz. Esse arroz já está lavado. Aí eu lavo ele na peneira. Ele já tá bem sequinho. Já secou já. E aí eu passei para cá. Aqui eu tenho uma cenoura grande ralada, uma latinha de milho, milho em conserva, água. Eu tirei a água e coloquei aqui, tá? Aí aqui como eu falei para vocês, tá? Passas hidratando, mas ela vai sem a água, tá gente? Eu vou escorrer. Essa água é só para hidratar mesmo. E meia cebola picadinha, ó. E quatro dentes de alho. Então são esses os ingredientes para o arroz à grega, o arroz de festa. Eu não sei como vocês chamam aí na cidade de vocês, mas aqui a gente conhece tanto por arroz à grega como arroz de festa. Gente, aí eu fiz aqui esse cardápio, eu escrevi aqui no papel, ó, para eu não esquecer de fazer nada. E vou mostrar para vocês o que vai ser, o que vai ter na ceia, né? Então, é arroz à grega, a farofa, fricassé de frango, rocambole de carne moída, vou fazer uma saladinha com manga e tomate, uma saladinha de alface e o tracional pudim para a sobremesa. E aí 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 gente o arroz já está aqui no fogo cozinhando como vocês viram coloquei para cozinhar a cenoura também eu prefiro assim tá mas ela também pode ser feita com a cenoura crua e depois do arroz pronto você pode colocar a cenoura ralada eu prefiro assim acho que a cenoura fica mais encorpada no arroz eu prefiro assim aí eu também queria mostrar para vocês é a questão eu coloquei vocês viram que eu fiz o arroz a forma que eu fiz então parte dos ingredientes foi no arroz cozido então só ficou isso aqui ó a passas e o milho mas tem pessoas colocam o pimentão vermelho o verde o amarelo é coloca milho e ervilha eu não tinha milho e ervilha então eu só tinha latinha de milho mas milho e ervilha também fica muito bom coloca passas quem goste quem não gosta também não coloca e mas eu vou colocar só isso geralmente o meu eu faço assim mesmo é às vezes eu coloco o milho e ervilha mas como eu não tenho vai só o milho hoje mas se vocês quiserem pode colocar esses outros ingredientes que também faz parte da receita mas eu gosto mais assim né então a gente tem que fazer da forma que aqui que a gente gosta mais e eu gosto assim então é só uma dica para vocês só para você se inspirar para vocês vem a adaptar a receita da forma que vocês gostam né tô mostrando para vocês da forma que eu gosto da forma que eu faço mas tem outras formas também tá aí ó o arroz tá ali cozinhando eu coloquei uma tampinha aqui porque vai demorar um pouco né o processo do cozimento então coloquei uma tampinha aqui nos dois ingredientes aí vou lavar aqui essa loucinha gente para eu poder iniciar a sobremesa a sobremesa vai ser um pudim é acho uma sobremesa tradicional e é muito saborosa né então eu vou fazer o pudim e mas eu gosto de fazer com tudo limpo porque aí já vai sujar o liquidificador né então é já vai ficar muito muita louça suja e aí eu vou sempre lavando para não acumular tá então vou eu vou lavar essa loucinha para iniciar o pudim tá bom gente gente ó e o arroz ficou assim ó já tá pronto olha só fica bem bonito e ele fica amarelinho por conta da cenoura cozinha junto ó ele fica com essa tonalidade amarelinha no vídeo não mostra direito para vocês mas ele tá bem amarelinho parece até que que eu coloquei açafrão mas eu não coloquei não mostro no vídeo mas tá lindo demais olha gente essa é a forma que eu gosto só com esses ingredientes mesmo para mim já fica muito bom só de você fazer refogado fica maravilhoso já lavei a loucinha por aqui ó aí agora eu vou iniciar o preparo do pudim gente aí eu vou fazer a calda do pudim e eu já deixei o açúcar e água aqui eu vou usar uma xícara de açúcar e meia xícara de água aí eu vou fazer aqui nessa panela aqui ó porque eu acho melhor melhor do que as panelas pretas porque aí evita de queimar né você vê que ele tá ficando escurinho então tem que ter cuidado para não queimar a calda aí eu prefiro fazer em panelas assim claras então eu vou começar a preparar a calda. Baby, but you know I never will, no So I'd choke you down just like a pill Oh yeah I would take you like a pill Oh yeah You're like a pill, pill, pill To get my pill, pill, pill No, do me in the worst way Don't let me sleep Never say sorry Oh, maybe I'll leave Baby, but you know I never will, no So I'd choke you down just like a pill Oh yeah I'll take you like a pill Give me all you've got If you're prepared to break the silence I'll be out in the sunshine Running beside the lions I've been feeling down, but I've been looking up Gente, ó, eu já bati aqui o pudim É, bati por três minutos, tá? Mas aí eu queria mostrar pra vocês essa calda fria Olha só como ela fica bonita, olha Fica parecendo um mel Tá vendo? Olha, fica linda demais, tá vendo? Ela já tá bem fria mesmo Fica linda demais Fica linda demais Oh, God, I've been so down Can you pick me up? Don't let me fall Can you show me how How to fix this mess? Gente, agora eu vou temperar essa carne, essa carne moída aqui, pra eu iniciar o próximo prato. E vou lavar logo essa loucinha aqui, ó, porque aí não vai ficando bagunça. E depois eu vou temperar essa carne. Gente, ó, eu já abri aqui a carne, temperei e eu abri aqui, ó. Pra rechear. É um rancombolo de carne moída. Eu temperei normal, tempero a gosto, né. E aí eu coloquei uma colher de azeite e uma colher de sopa de farinha de trigo. Pra dar liga, pra ela ficar assim, ó, bem juntinha aqui e não se quebrar. Aí agora eu vou rechear. E o recheio que eu escolhi é só presunto. Ó, fiz uma camada de presunto. E uma camada de mozzarela. Eu só vou colocar isso, mas se você quiser pode colocar bacon, pode colocar milho, cenoura ralada. Mas eu vou usar só isso mesmo, tá? Ó. Agora eu vou só enrolar em formato de rancomboli. Ó. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.